Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje vamos jogar mais Watch Dogs, o Bulldog da vovó é a missão, que raio de missão é essa? Vamos lá conectar-se remotamente a Rossi Fremont. E aí filha, qual é? Você tem o que precisa? Até agora sim. Tá bom, olha, eu compreendo se você estiver com medo. Não tenho medo. Mas ninguém pediu pra ficar. Ou ninguém te pediu pra ir embora. Você vai precisar fazer mais do que isso. Uma ajuda seria bem-vinda. Sua ajuda seria bem-vinda. Uma equipe? Claro, uma equipe. Não está acostumado a equipes? Não, não estou. Foi tão difícil? Não. Então, vamos. Claro. Muito bem. Vamos cair dentro e ver o que encontramos. Cair dentro. Ok. O que acontece então? O que acontece é o que acontece? O que acontece? O que é isso? Como chegamos lá? Podemos usar as câmeras. Cadê eles? Qual é a cara? Eu preciso ver ele. Eu preciso ver ele. Você ouviu da primeira vez que eu falei com você? Senta esse rabo aí. Senta essa porra aí. Nossa. Olha só isso. Eles colocaram cabos no lugar todo. Esses não são gangsters quaisquer. Pá, 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 pá. Tá, vamos ver. Isso aí. Ora, ora. Roubemos dinheiro. Mais dinheiros. Tem que continuar subindo pelo jeito. Você já fez isso antes? Eu não sei de nada. Olha, tem alguém dando. Nossa. E aí, galera. E aí, galera. Porra, cara. Agora sim. Sim. O que é isso? 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 Ah, entre você e o negócio. Ah, Sr. Quinn quer falar. O negócio. Quinn. Mandem cuidar da mercadoria e da segurança. E você rouba minha lista de convidados? Não vou ser passado para trás, Sr. Irak. Calma aí, não foi isso que aconteceu. Acho que se confundiu. Esta é uma colaboração empresarial. Seus convidados são meus convidados. Olha, conversamos melhor durante a lenda. Não seja um asno, Sr. Irak. De onde eu venho, atiramos bem no meio do sonho. Fechalzão de merda, vai sentar no arco-íris. Que porra de asno. É um burro. Uh-oh. Mais alguma coisa? É, Sr. Irak. Tá chateado. Eu não sei como você conseguiria o composto. Esquece o lugar perto daquela sala. E as trancas naquelas portas estão codificadas. O garoto gordo, Bad Bug, ele vai entrar pra mim. Simples assim? E por que ele nos ajudaria? Aposto que ele está a um passo de levar um tiro na cabeça. E quando ele cometer esse erro, me estarei gravando. Nada como uma extorsão para fazer alguém mudar de ideia. Uh-uh. Que filha da puta. Bom, galera. O Bulldog da vovó fica por aqui. Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários. E até a próxima. Tchau, pessoal.